Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Guga Noblar. Estamos aqui no dia após a luta aí do Xotô 36. Teve uma decisão bastante controversa aí, na luta entre o atleta Renato Moicano, da Constrictor Team, e o Felipe Froese, da Nova União. Está aqui na Constrictor, vamos falar aqui com o Renato, ver o ponto de vista dele sobre o que aconteceu. Renato, a sua luta teve o anúncio inicialmente da sua vitória, mas logo após a luta a organização do Xotô procurou os líderes da Constrictor e falou aí que na verdade houve um erro no anúncio do resultado e que o resultado correto seria um empate por decisão majoritária. Queria que você comentasse a luta, você desse sua opinião a respeito de cada round, de como você viu a pontuação de cada round e comentasse pra gente essa decisão aí do evento. É bom, assim, primeiramente obrigado aí pela oportunidade de estar falando, esclarecendo, mas eu acho o seguinte, que eu achei que eu venci, né, na realidade. Eu não posso falar certos rounds como é que é, porque na verdade eu ainda também não assisti a luta, né, mas, assim, pra mim eu tô com a sensação de um dever cumprido, assim, foi uma luta muito boa, né, tinha muito tempo que eu ainda não lutava, então peguei um cara duro, um adversário muito bom e acredito que foi um show pro público aí, né, porque depois que eu desci lá eu não vi uma pessoa que não gostou da luta e pra mim realmente, velho, falo de coração, o que importa é isso, é as pessoas verem que, verem a raça ali dentro, entendeu, o coração, não desistir e a vitória ou derrota ou, no caso, empate, não importa, entendeu, acho que os, assim, no meu lado eu vi a vitória, mas se eles viram o empate, é, tudo bem também, por mim, eu creio que, assim, eu tentei fazer o máximo de mim, é, entreguei o máximo lá no ringue, acho que isso é que importa, né, é, a questão de vitória ou derrota ou empate, isso aí pra mim não importa, realmente, eu, é, tipo assim, eu tô com a sensação de dever cumprido, de que fui lá, lutei bem, é, tive alguns erros também, né, velho, lógico, tive, tive a oportunidade de finalizar, é, mas como eu tava muito tempo sem lutar, eu tava sem aquela força de luta mesmo, no segundo, primeiro round eu fui bem e tudo, mas no segundo round eu senti um pouco o gás, é, e no terceiro também, então acho que essa luta aí, é, me deu de novo esse ritmo pra mim estar lutando mais ano que vem e talvez fazendo lutas melhores, né, que é o que eu sempre procuro fazer, uma luta após a outra, eu tô tentando evoluir e eu vou ficar melhor, gente, pode esperar aí. A gente também conversou com o seu adversário ontem, no final da luta, né, ele deu a opinião dele e ele disse que deseja reeditar esse confronto pra não ficar com empate, tá definido realmente quem foi superior, você topa o desafio? Bom, isso aí é uma coisa que pode acontecer realmente, né, como foi uma luta muito parelha, a gente vai ver como é que vai se desenrolar agora, é, essa luta aí, que é uma luta que pode acontecer, e assim, se acontecer de novo também vai ser uma luta muito boa, porque realmente, é, eu não tô aqui pra, pra falar isso ou aquilo, mas realmente eu não escolho adversário, assim, gostei muito de lutar com ele, foi uma luta movimentada, uma luta boa, e vamos ver, se essa luta acontecer também eu vou dar o máximo de mim e vou partir pra dentro, assim, acredito que pode ser uma boa luta aí pro futuro, vamos ver, eu vou dar uma descansada agora e voltar a treinar, conversar com meus professores, conversar com o pessoal da Constricto, ver o que eles acham também, e se todo mundo quiser, eu também aceito, acho que isso pode ser uma boa luta aí pro futuro, pra gente tirar, tirar esse, como eu posso falar, essa imagem do empate, né, acho que nada mais justo também, né.